A campanha Lenço do Campo foi lançada pela Comissão de Mulheres do Agro de Palmas e tem como objetivo incentivar as mulheres que frequentam a comissão a doarem lenços que depois serão destinados à rede feminina de combate ao câncer. Luísa Maramota, participante da comissão, disse que ações relacionadas ao Outubro Rosa e ao Dia Internacional das Mulheres Rurais também serão realizadas neste mês. Diante dessas duas datas, Outubro Rosa e dia 15, o Dia Internacional da Mulher do Campo, serão realizadas palestras importantíssimas da presença da mulher, serão realizados brindes, brincadeiras, tudo nesse dia 17 para trazer essa mulher, para ela conhecer o sindicato, quem que poderá vir, quem será convidado. Mulheres sindicalizadas, esposas de quem é sindicalizado ao sindicato rural e também mulheres que estão ligadas ao agronegócio, só que de repente não são sindicalizadas ainda. Então elas vindo, percebendo todas as ações que o sindicato de Palmas e Coronel de Munho Soares, porque eles são ligados, estão realizando, elas se sintam também interessadas e participativas e vêm se sindicalizar. Além disso, de acordo com ela, foram realizadas outras ações ao longo deste ano. Nosso sindicato de Palmas trouxe muitos cursos esse ano, muitos cursos interessantes, a mulher atual, panificação, bolacha, olha assim, durante o ano, esse ano teve muitos cursos e que a gente percebe agora que a mulher está vindo e participando, porque faz a diferença dela lá no campo. Luísa compartilha a origem da comissão, que teve início em 2022. A mulher, na verdade, ela sempre teve muita força diante do agro, só que ela não tinha essa visibilidade e essa credibilidade que hoje se encontra. Então se formos voltar no tempo, a mulher, o marido estava lá cuidando da pecuária, do gado, a mulher estava com o caderninho anotando quanto foi de vacina, qual o número de cabeças, ah, sobrou leite, então nós vamos fazer o queijo, a mulher fazia o queijo. Então ela sempre esteve muito presente, muito forte, só que sem essa visibilidade que hoje a FAEP e os sindicatos rurais percebem a necessidade e estão dando essa visibilidade para a mulher. Segundo o presidente do Sindicato Rural de Palmas, a comissão representa uma oportunidade para as mulheres ocuparem posições que anteriormente não tinham acesso. É algo que a gente já percebia, elas estavam inseridas dentro da nossa profissão, a gente via, mas algo que acontecia que, eu falo o fato da nossa diretoria, ela estava um pouco ausente das participações de mulheres. Hoje já temos três mulheres na nossa mesa diretora, na diretoria, e eu acredito que na próxima chave, acredito que ainda mais.